Olá, entre com a gente na fábrica da Bomber e conheça como é produzida a linha Outdoor, a linha de subs, som pra fora. A Bomber tem todos os seus processos de fabricação muito bem definidos. É isso que garante um alto padrão de qualidade em todos os produtos. E com a linha Outdoor não é diferente. A montagem da bobina é feita com materiais leves e resistentes. O imã duplo é o coração das peças. Todas as aplicações de adesivo são automatizadas para que cada alto-falante tenha o mesmo peso, padronagem e qualidade de som. Para melhor fixação do adesivo, todas as peças passam pelo túnel de curagem. A calota, feita com fibra de vidro, fortalece o potencial de linha, para que realmente toque muito mesmo. E os terminais de mola, basta apertar e pronto! A instalação é fácil e prática. O melhor de tudo isso é o resultado que chega a você. Por trás de um produto, temos muita tecnologia, engenharia e histórias para contar. Agora, vamos deixar ele tocar. Viu só? De perto ou de longe, é fácil perceber potência e qualidade. É por isso que a linha Outdoor é som para você e que toca para fora. Outdoor é som para você e que toca para você e que toca para você e que toca para você. Outdoor é som para você e que toca 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 para você.